Oi gente, estamos aqui preparando para mais um debate, o primeiro do segundo turno. Vamos ficar atentos aí, porque é o debate da verdade contra a mentira. Estamos aqui ao lado do Luísio. Olha quem está aqui nos visitando aqui. Walter, dá um tchau para a nossa galera aqui. Grande Walter Feld, o porta-voz da rede. Agora o meu porta-voz também, das boas novas. Bem-vindo, irmão. Aí gente, vamos lá, está chegando a hora. Nós temos o melhor projeto para o Brasil. Não podemos esquecer disso nunca. Estou muito tranquilo, mas com a vontade enorme de cobrar dela explicações sobre tanta coisa que vem acontecendo no Brasil. Te vejo daqui a pouco.